Aí ele faz a leitura aqui e continua e chama a reportagem normalmente. E, Fabiano, então não tem problema se eu olho pra câmera e olho pra baixo, não tem problema. Não tem problema. O negócio é mandar. Deixa eu apresentar vocês aqui. Pode ser, Márcio. Pode? Olha, vamos cá. Deixa eu apresentar vocês aqui, ó. Nossa, nossa youtuber capixaba, Joaninho, esposo dela, o Olavo. Ele é da Islândia, do Espírito Santo. Ó, fiquem à vontade, tá? Comadre, hoje eu tô realizando um sonho. Vou apresentar o nosso jornal junto com o Link Espírito Santo, olha aqui, ó. O Link Espírito Santo com ele. E ele vai me ensinar como é que apresenta. Inclusive o Instagram dele tá aqui abaixo, segue ele lá. Ah, isso aí, segue a gente lá. Esse aqui é o nosso estúdio, onde a gente apresenta o jornal todos os dias, 6 horas da tarde. Que chama-se Link Espírito Santo, jornal da Record News aqui no estado. Esse é o cenário, né? Aqui a gente tem as câmeras que a gente usa na apresentação. Mostra aqui, Olavo, ó, o pessoal que te traz. As câmeras atrás. Esses ambientes. E a gente filma antes e joga pro cima. Maravilha, mostra depois. E além das câmeras, ali tem o TP, que passa todo o texto que a gente vai ler, tudo que a gente vai chamar no jornal. Ah, é interessante. E tem também essas informações. E aqui, esses papeizinhos que ficam aqui em cima, a gente fala que é a nossa colinha. Deu problema lá no TP, parou de passar, a gente tem aqui, ó, tudo impresso. Ah, então pode colar, né? Pode colar. E parou lá, às vezes você vê o apresentador lendo aqui, né? Sim. Ele tá lendo porque lá o TP parou e deu algum problema. Aí ele faz a leitura aqui e continua e chama a reportagem normalmente. E, Fabiano, então não tem problema se eu olho pra câmera e olho pra baixo. Não tem problema. Não tem problema. O negócio é mandar. E se eu confundo aqui, olá, boa noite, hoje é quarta-feira, mas hoje é quinta-feira. Se eu confundo. Aí você corrige na hora. Ah, eu vi que eu errei. Não, gente, ó, desculpa, hoje é quinta-feira, corrigindo aí o tempo de horário. A gente corrige ou durante o jornal. Mas o tempo de televisão é ouro, dá pra corrigir assim? Dá pra corrigir. O jornal tem uma hora de duração, todo ao vivo. O ideal, lógico, é a gente tentar evitar o erro o máximo possível. Mas, se precisar corrigir na hora, também tem jeito. Ah, tá. E como você é o chefe, você briga com você mesmo. Eu brigo comigo mesmo. Mas então tá, comadre. Inclusive, eu contei pro Fabiano como eu conheci meu milionário gringo. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui abaixo, porque eu acho que não teve as visualizações necessárias, não. Comadre, você ainda não foi lá ver. Então pega o link aqui abaixo e vai lá assistir o vídeo do... A nossa entrevista, né? A nossa entrevista. No programa em destaque, que foi genial, gente. Todo mundo comentando. A Joaninha é maravilhosa, gente. Muito legal. Ela é muito sucesso. Ele que é maravilhosa, com a dicção perfeita. O Fabiano me mostra tudo. Ó, eu mostro. Essas aqui são as ilhas de edição, onde a gente edita os VTs, as reportagens que vão entrar no ar no jornal. São tudo nessas salas. Aqui a gente tem uma área de produção, também no jornal. E aqui tá o coração da TV. O coração de tudo. Vou te mostrar. Olha só, hoje desenhando o coração da TV. Aqui nós temos um camarim. São dois camarim. Tem camarim. Ó, aqui, eu te vou mostrar. Fábio, dá licença um minutinho, só para apresentar o nosso convívio. Tá, aqui o Fábio, o nosso controle mestre. Deixa eu ver. Aqui, essa sala, onde ele tem... Chama-se, controle mestre. É onde ele controla tudo. A cabeça e o coração da TV tá aqui. É aqui que ele, por exemplo, corta o sinal nacional e coloca o nosso sinal local. Insere os programas, insere os comerciais. E aí fica tudo aqui listadinho, ó. Os comerciais que ele vai exibir, tudo. E, por exemplo, agora vai estar com o sinal nacional, ó. Tá lá o Gotino apresentando o balanço geral, né, pela rede 5. E aí, aqui, ele corta. Aqui o Fábio é o nosso coração. Tem coordenação. Coordenação de todas, de tudo. Mas, Fábio, você já comentou algum erro, já? Já, já. E o erro acontece. E o que acontece? Alguém vem, grita no seu ponto ou você não quer cor? Não, tudo é aqui. Aqui é o erro e o acerto. Aí corrige, tem que corrigir, lá. Aqui é o erro e o acerto. Gente, você não pode chegar aqui estressado, não. Não, não pode, tem que estar calmo. Aqui a gente trabalha com 100% de probabilidade de erro. É assim? É verdade. De erro. De erro. De erro. É que a gente é o contrário. É que é ao vivo, né, então, inteligente é erro. Porque eu dependo de uma característica, a gente que a sua fala, e a gente que a gente... Ah, então você tá loucado. Aí a gente fala uma coisa, a internet sua cair, não pode cair aqui não. Não, o que tá no ar é independentemente da internet. Vem com satélite. A satélite, tá ligado, a fibra. Agora eu entendi. Vai com o transmissor, daqui vai com o transmissor, eu recebo o sinal. Do satélite. Isso. Aí aqui eu decido o que eu coloco no ar. Local, programas locais, jornal, sabendo, por exemplo. Os programas locais ou a rede, que é São Paulo. Eu aqui que faço o corte. E daqui o que o Fábio cortou vai pra a fonte grande, que é a nossa torre de transmissão, e de lá vai pro ar, pras casas das pessoas. O que é 30 segundos em uma televisão é muito dinheiro. É muito dinheiro. Por isso que eu pensei. E é a responsabilidade que você tem aqui com o seu trabalho. Exatamente. Aí aqui, vamos dizer assim, aponta, né, Fábio? Onde o sinal vai pro ar. Ainda tem essa outra sala, que é aqui, que eu vou te mostrar. É o mesmo esquema, que aqui eu corto pra lá. Corta pra lá, exatamente. Ah, tá. Obrigada, Fábio. É um prazer. Obrigado, Fábio. Aí, ó. Aqui, ó, você tá apresentado o Claudinho. Ele tá agora cortando o programa da Sandra. Verdade. Joaninha, já que você já gravou. Aqui o... O programa que vem pra hoje à noite. Você usa qual editor, Claudinho? Desculpa, te contar. Eu mando só a mesa. Eu sou o Tricaster. Tricaster. Aqui é onde ele corta as câmeras, hein? Aquela pessoa que faz o corte. Aqui eu gravo o programa e envio pro editor. Isso. Ah, você só grava e envio pro editor. A gente tá no ar, que a pessoa que troca de que eu corta aqui na mesma coisa, ao vivo, a voz do além, é o do Claudinho. Ah, é do Claudinho? É o do Claudinho. Ele tá falando aí embaixo com você com a Sandra. Espera aí, Joe. Que interessante. Entendeu? Já trocou de volta. Já trocou. Já trocou. O programa tá aqui, ó. Sim. Ah, é. Olha lá, se entrevista lá, ó. Olha lá. Olha na se entrevista lá, que interessante. Olha que legal, ó. Que legal. E aqui é exatamente. Eu venho aqui, ó. Quando ele tá, olha lá, você lá, olha lá. Que interessante. E aí você vai assistir lá na Sandra Freitas, o Vão da Choros, e ela é maravilhosa, sabe? Ela é muito legal, muito legal. E aí, por exemplo, aqui, às vezes ele corta pra um outro canal, ou corta pro... Por ter um link na rua, alguém na rua, é o Claudinho que corta pra poder chamar a pessoa, divide a tela, eu e mais um repórter. Ah, o bastidor. Eu diria que aqui dentro, e na sala do Brasil, é o coração mesmo, da pessoa. Quando você vai, quando você tá ao vivo, e você chama o link na rua, ele que corta pra gente. Ele que coloca tudo no ar. Bota aqui, ó. Olha, ele faz assim, ó. Eu tô sentadinho lá, e o repórter tá naquela outra tela preta. Eu posso ajudar você. Gente, eu acho isso muito legal. Ah, pode jogar a doutora. Sim, aí você joga a doutora, ela entra ao vivo. É entrar ao vivo. Vai. É muito legal, né? Esse bastidor. Aí, aqui, ele opera tudo sozinho. Aqui, onde tudo acontece. Porque é o olho do furacão. Aqui, a outra curiosidade que é legal, que o seu povo gosta de saber. Aqui, opera o TP, que é aquela letrinha que fica lá aparecendo. Ah, é ele aqui. É, não vai ficar uma pessoa ajudando ele aqui, porque se ele não consegue operar tudo. Mas, ali, por exemplo, fica rodando o TP, que o apresentador vai ler, né? Aqui, ele opera, por exemplo, o áudio. O TP, o TP. Só o inteiro. Né? Aqui, ele opera as imagens. As câmeras, né, Fábio? Vamos falar de uma cordilha. E aqui, ele porta o que vai entrar. Aqui, as portas. 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 Aqui, o jornal de ontem, ó. O jornal de ontem, olha lá. A gravação, né? Mesmo quando é ao vivo, vocês têm que ter o guardado aqui, né? Tem que ter. Tem que ter os VTs. Né? Pra poder rodar lá. Esse é o jornal de ontem, ó. É a aventura? É só ficar. É só o... E essa vinheta, quem faz, é o seu editor. É. O editor manda pra ele e ele só roda. Aí ele fala, agora vou pra São Mateus. Aí eu jogo pro São Mateus. Aí corta pra São Mateus. Ah, entendi. É legal. A gente passa no integrado, né? São quatro pratos. O gente é coletivo. O secretário tem. Ah, tem uma matéria. Já tá pronta ali a matéria. Fabiana, a última pergunta. E Vitória tem quantos VTs? Quantos... São Mateus, né? Você fala quantas praças. Quantas praças. A gente tem hoje praças, hein? São Mateus, Culatina, Linhares e Cachoeiro. São quatro. São quatro. Além da de Vitória. Vitória é a maior, né? Vitória é que a gente tem uma equipe maior. São três repórteres que cobrem o material, três equipes, mais a equipe de produtores, De estágio, a equipe de produtos, a equipe da edição, a equipe do controle mestre, de cinegrafia e controle mestre também. Entendeu? Então essa equipe toda pra colocar o final do ar. Nossa, obrigada, Fabiano. Imagina, prazer. Vou conhecer um pouquinho dos bastidores da televisão, né? Amei os bastidores. Amei, 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 amei. Gente, como é bom. Tem um monte de gente. Trabalhar é o sonho de todo o YouTube. Você sai aqui que eu... Não mostrar tudo, né? É verdade. Nossa, muito lindo, Fabiano. É uma doideira. Você gostou? Um picadinho? Eu conheci o camarim inteiro. Mas é bem bagunçado. Mas aqui, ó, é onde a pessoa se arruma, né? Esse camarim aqui. As suas roupas são suas? São minhas. Tá bagunçado. Tá sem roupa, tá sem nada, maquiagem. Mas aqui ficam as maquiagens. Aqui é onde a pessoa se arruma. É mais ou menos aqui. Tem uma área ali. E aqui tem um mini closet. Aqui, ó. Só pra poder mostrar pra você ter uma ideia. Então a sua roupa vai e volta? Ou você deixa aqui? Algumas ficam aqui. Aqui são alguns ternos que eu uso, ó. Durante o jornal. Então tem mais ou menos uns 10 ternos aqui. Algumas camisas. Algumas eu trago. Também vou trocando. Algumas gravatas. Mas assim, tá meio revirado aqui. Tá muito organizadinho. Mas é mais ou menos assim. Algumas. Tô no closet com o Fabiano. Menino. Estamos juntas com Sandra Freitas. Comadre. O que realmente eu vim fazer hoje. Aqui, ó. Na Rede Record News do Espírito Santo. Não foi só mostrar os bastidores, não. Quer dizer. Eu sei que você tem curiosidade. Pra saber como é que funciona. Comadre. Quando a gente vê na tela da casa da gente. Tudo prontinho. A gente não sabe o trabalhão que dá por trás. Pois é. Isso é da televisão. Do YouTube. Comadre. Também dá trabalho. Agora, foca aqui no programa da Sandra Freitas. Menina, eu dei uma entrevista linda. Linda, linda, linda. Que assim que for ao ar. E ela liberar pra gente. Eu coloco aqui na comunidade. Fica de olho aí. Que a sua Joaninha vai mostrar pra você uma entrevista linda. Eu contei tantas intimidades minhas. Que você vai se apaixonar. Tem certeza disso. Ah, outra coisa. Não esquece de voltar aqui amanhã não. Que aqui é vídeo todos os dias, hein, comadre. Um beijo. Eu te vejo amanhã. Tchau. Tchau, gente. tchau. Giai Makosonono. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto